Vem aqui como a nota base é Dó sustenido, então eu vou manter basicamente a minha linha de grave A maior parte do tempo ela vai estar aqui em Dó sustenido Isso é uma regra que facilita muito, não é uma regra, mas é uma técnica que você pode utilizar Se você for iniciante, por exemplo Eu vou deixar tudo na nota base e alterar somente no final as variações, tá ligado? Eu vou te mostrar aqui Então a gente aqui vem acompanhando a melodia Eu posso seguir também as notas no fundo aqui que eu fiz com o piano Isso aqui é um bagulho muito interessante Às vezes você pode se inspirar nessas notas de fundo que você fez aqui No caso, a melodia, tá ligado? E você pode se inspirar nela e fazer algumas partes do Eurowage dessa forma Eu vou deixar ele menorzinho aqui que eu não quero que ele crie slides Mas o mais interessante disso é que ele vai acompanhando a melodia E isso também é uma parte muito interessante, tá ligado? Então eu vou mudar a play aqui pra ver como é que tá aí Tô vendo como ele acompanhou Isso é muito bom, tá ligado? Tô basicamente acompanhando, como vocês puderam ver Eu tô acompanhando as notas da melodia, da harmonia Eu tô seguindo aqui, só que eu tô sempre nesse tempo aqui E verificando com o swing Caso você não tenha swing, meio que tipo Verificando se tem swing, se tem meio que um balanço Que dá pra você seguir um ritmo bacana no som Sem ficar muito distante, tá ligado? Uma coisa muito importante Se você não tem experiência com tempo de trap Ou seja lá qual for o gênero que você tá fazendo Eu recomendo que você ative essa ferramenta chamada metrônomo Ele vai contar o tempo pra você E você vai ver se tem alguma coisa ficando estranha no ritmo Isso aqui é bom eu botar um aqui Ficou meio vazio, então eu vou colocar Basicamente é isso que eu fiz, tá ligado? Eu fui seguindo aqui Você viu que ficou um heroite bem complexo Mas eu fui seguindo as notas que eu criei aqui no fundo Isso é legal se você for um cara que já manja de fazer umas melodias da hora Também não adianta nada se você tentar fazer isso com a melodia bem simplona Vai ficar bem quadrado o seu som, tá ligado? Não é da hora isso Ah, isso aqui Tchau, tchau 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 Tchau